E aí de boa? Eu sou a Nath e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E esse aqui é o Novo Eu fiquei o Novo Gente, no vídeo de hoje eu vou cortar para o do Novo Sim, eu vou cortar para o do Novo E vocês vão acompanhar comigo Gente, se não ficar bom, eu levo no salão cabeluleira Tá bom, pronto, tudo certo Tudo certo, antigamente eu cortava o cabelo dele Só que depois de um tempo eu parei de cortar Porque eu gostei de como estava crescendo Porém agora está incomodando ele, gente Aqui é muito quente E eu acho que é melhor cortar o do do Novo E ele também quer cortar o cabelo Porque ele está reclamando de bolseira na cabeça Ele se incomoda na realidade com esse cabelo Com esse cabelo muito grande Então vamos cortar, gente Vem cá, Nô, vamos fazer um antes e depois Vem cá, vai ali na parede Isso Dá uma voltinha Dá uma voltinha, gira Gira assim, roda Isso 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 Pronto Mas antes, se você ainda não for inscrito Aproveita e se inscreve nesse canal Já deixa aquele like Deixar muito like nesse vídeo, gente E também compartilha para todo mundo Porque a gente está na mesa de bater 20 mil inscritos aqui no canal, gente Então compartilha muito Compartilha muito Tá bom para a gente chegar nesses 21 inscritos Antes do final do ano Vou deixar o meu Instagram passando aqui Caso você queremos seguir por lá também Vou colocar o meu irmão É isso, bora Gente Gente, vamos usar essa tesourinha aqui, ó Pode ter Pode ter Ela vai dar super certo Porque eu já cortava o cabelo dele com tesoura de escola Dá uma super boa É prendedor, segura Segura Levanta a cabeça Ficou maior do que já é Gente, fiz uma separação aqui, ó Vou começar cortando esse lado Deixa a mãe prender aqui Pra ficar melhor, né? Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Cadê a mamãe? Oi? Eu tô bem Eu tô bem, abenha Eu tô bem, abenha Mamãe Eu tô bem, abenha Fica quieta, mãe Consegui dividir direitinho Olha, eu vou tirar o pente Não faz assim Não Para quieto Mamãe Mamãe Vamos com o cabelo de novo? Cabelo Caraca Caraca Eu vou cortar aqui na frente Ah, caralho, que cabelo Ah, cabelo grande Cabelo grande Cabelo grande Cabelo grande Cabelo grande Mãe Fica quieta, mamãe Olha lá, vira lá Que lindo Pronto Eu vou pegar Assim mais Mais Fica quieta, olha assim Olha lá, rumoando o vídeo Como um outro Cadê o cabelo de novo? Tira o cabelo Tira o dedo Cuidado Lembra que eu não cortava o cabelo Cuidado assim, não Vai machucar você Vou machucar a mão Pentinha, mamãe Olha o pentinha O pentinha O pentinha é o seu Aqui, olha esse aqui O pentinha é esse Devagar Vai doer? Fica paradinho Fica paradinho Momento está Momento paradinho Era uma vez Era uma vez Um menino chamado Noa Outra vez É o papo quebrou, mamãe Noa, caralho Esse menino era muito lindo Deixa a mãe cortar O papo quebrou, mamãe Ele doou Cusul Para, mamãe Cusul Mamãe Deixa eu me arrumar Para não ficar com o cabelo Deixa eu tirar a perna, mamãe Pega a pouco Não vai tomar banho Deixa eu tirar a perna, mamãe É, não vai tomar banho Mais um pouco Deixa eu tirar a perna Olha, eu tô tirando a perna Olha, eu tô tirando a perna Eu sei, eu tô vendo Nossa, que lindo Tá ficando muito lindo, amor Muito lindo O papo vai falar Nossa Como o Noazinho tá lindo A avó fala assim Nossa, o Noazinho tá muito lindo Vamos, papai Vamos abrir agora, mamãe Vamos abrir agora, mamãe Vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Isso Vira pra lá Vira Rápido Vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto